Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês resultados, tá? Só resultados muito legais, tá? Tô muito feliz, tá? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, peço que se inscreva no canal, ative o sininho para estar por dentro de todo o conteúdo sobre orquídea que eu postar aqui no canal e deixe seu like, tá gente? Então, bora lá para o vídeo. Gente, essas meninas aqui, eu fiz esse replante, mostrei para vocês, quando eu mostrei o meu novo orquidário, lembra? Um tempo atrás? Então, eu fiz esses três replantes. Essa mocinha aqui estava queimada de sol, toda detonadinha, aí eu passei ela para esse vasinho. Olha só, como ela desenvolveu. E o bulbinho que quebrou, que eu botei deitadinho, também, olha só, como é que ele tá lindo. Ele nasceu um brotinho e tá todo enraizadinho. E essa moça me brindou muito lindamente com esse broto lindo aqui, ó. Que lindo. E os demais se desenvolveram. Se eu não me engano, até esse outro é novo. Depois eu vou dar uma olhada no vídeo para ter certeza, gente. Mas vocês vão ver, devem se lembrar, tá? E tem também essa catleia gutata aqui, que eu tinha feito replante, que ela estava quase no pubeleléu. Olha o brotinho que estava saindo. Lembra? Minto, ela nem estava saindo brotinho. Ela surgiu esse brotinho aqui. Era só esses bulbinhos. Olha esse enraizamento, gente. Lindo, 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 não é mesmo? E esse broto tá lindo também. E tem essa outra mocinha aqui, que eu comentei com vocês, que eu não sabia a ideia dela, tá? Olha só, ela estava surgindo esse brotinho aqui. Estava bem piquititinho. Aí, olha o tamanho dele. Em relação aos outros bulbinhos. Tá lindo, não tá, gente? E olha esse enraizamento. Tá? Elas, até que não estão em um desenvolvimento muito legal, não. Em vista dos meus outros replantes mais recentes. Mas porque elas sofreram muito com as queimaduras de sol. Mas olha como é que elas estão. Simplesmente lindas. Então, gente. Olha que maravilha essas garotas. E elas, eu estou adubando elas somente com nutriork. Esse efeito aqui, que vocês observam. Esse desenvolvimento aqui. É somente o nutriork. Olha esse enraizamento. Tá vendo? Então, pessoal. Eu espero que vocês gostem desses resultados. Bota aí nos comentários o que vocês acharam desses resultados que eu obtive. Que essas moças, sinceramente, eu achei que elas não iam se desenvolver tão bem. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que se inscrevam no canal. Ative o sininho para estar recebendo todas as notificações. E deixe o seu like. Tá, gente? Qualquer coisa, pode botar aí no comentário que eu terei o maior prazer de estar respondendo. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.